Olha, novidade aqui na nossa região, Pet Beat Boutique, trazendo muitos diferenciais. Álvaro, ao deixar o seu pet aqui no nosso banho e tosa, você vai poder acompanhá-lo através do nosso site www.petbeatboutique.com.br Fique monitorando o seu bichinho de estimação, traga ele aqui na Pet Beat Boutique, na Avenida Brasil 3300 Sala 2, com o telefone 3368-4660, Pet Beat Boutique.